Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Shotcut aqui do nosso canal Nesta videoaula eu vou ensinar para vocês como embaçar uma parte de um vídeo Para tanto é preciso colocarmos o nosso vídeo aqui na área de trabalho do Shotcut Eu vou abrir o arquivo e colocar o vídeo aqui para a gente começar a trabalhar Vou selecionar esse vídeo aqui, Dunk Vou colocar esse vídeo aqui na linha do tempo, clicando nesse maisinho aqui Pronto, já temos um vídeo aqui na linha do tempo, vamos rodá-lo Eu estou rodando aqui, note que aqui do lado esquerdo vai aparecer um patinho aqui Esse patinho aqui é que eu vou embaçar, eu não quero que ele apareça no vídeo Aí você pode estar se perguntando, em que situações a gente pode trabalhar embaçamento em vídeo Ora, naqueles vídeos que de repente aparece um número de telefone, aparece um logotipo Aparece uma letra, uma pessoa e você quer excluir, quer embaçar, você não quer que ele apareça no vídeo Então é para esse tipo de vídeo que esse tutorial serve, tá bom? Então agora eu vou iniciar aqui o nosso processo de embaçamento de vídeo Olha só, vou afastar aqui um pouquinho até o patinho sumir aqui Então aqui, colocando nessa posiçãozinha aqui, eu vou clicar em dividir Eu tenho uma parte do vídeo em que o patinho não aparece E uma outra parte do vídeo em que o patinho vai aparecer Vou clicar nessa parte em que ele vai aparecer Vou clicar aqui em filtro Vou clicar aqui em mais Clicar em vídeo E vou selecionar a ferramenta Removedor de ponto Apareceu já um quadrinho aqui, ó E eu posso arrastar esse quadrinho Vou colocar aqui onde o patinho vai aparecer E eu vou Arrastar para embaçar um pouquinho aqui Vou colocar no início de novo aqui Olha só Mais um pouquinho ainda Olha só Agora o embaçamento vai percorrer todo o vídeo A segunda parte do vídeo Em que o patinho aparece De forma que eu apliquei esse embaçamento na parte que eu queria no vídeo É isso aí pessoal Nesta videoaula de hoje era só isso Até a nossa próxima videoaula Tchau 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 Tchau